Oizá Guadiana FM em qualquer parte do mundo www.radioguadiana.pt Guadiana FM São 17 horas A edição especial, a Rádio Adena ao longo de duas horas vai realizar um debate que se pretende vivo e acutilante sobre as eleições intercalares no Conselho de Castro Marinho. Vamos a dar a conhecer ao nosso auditório as propostas e os sonhos de vários candidatos que querem ocupar a cadeira do poder autárquico em Castro Marinho. No próximo dia 2 de junho, o povo do Conselho de Castro Marinho vai ser chamado a eleger o novo Presidente da Câmara, uma terra com história. São nossos convidados para este debate, Francisco Amaral, da coligação Castro Marinho Mais Humano, composta por o Partido Social Democrata, PST, e o Partido Centro Democrático Social, CDS-PP. Célia Brito, do Partido Socialista, PS, e Nuno Osório, da coligação democrática unitária, CDU. Vamos ouvir o perfil dos candidatos. Boa tarde. Eleições intercalares à Câmara Municipal de Castro Marinho. Eleições que se realizam no próximo domingo, dia 2 de junho. O debate de hoje tem como convidados à Câmara de Castro Marinho. Nuno Osório é ator de formação e trabalha no ramo do comércio em Aiamonte, do outro lado da fronteira. Militante do Partido Comunista Português, com ação política reconhecida e participação ativa no movimento sindical. Nuno Osório foi dirigente do PCP de Castro Marinho e lidera a candidatura da CDU às próximas eleições intercalares à Câmara Municipal de Castro Marinho, que se realizam a 2 de junho. Célia Brito, 50 anos, casada, mãe de dois filhos, filha com 23 anos e filho com 15 anos, residente na freguesia de altura, licenciada em enfermagem com especialidade de saúde comunitária, pós-graduação em intervenção comunitária e gestão em unidades de saúde. Exerce a sua profissão de enfermeira em Castro Marinho, na Unidade de Saúde Familiar Baiazúris. Foi presidenta da Junta de Freguesia de Castro Marinho, no mandato de 2009 a 2013. É vereadora do Partido Socialista Sem Polouros, na Câmara Municipal de Castro Marinho, desde 2013. Foi presidenta do Conselho de Administração da Empresa Municipal Nove Baiazúris. Castro Marinho está no coração da nossa grande socialista há mais de 20 anos. Iniciou o seu caminho na vida política em 2001, onde foi membro da Assembleia de Freguesia de altura até 2009. Em 2009, foi eleita presidenta da Junta de Freguesia de Castro Marinho pelo PS, cargo que desempenhou até 2013, até integrar a candidatura à Câmara Municipal. Desde então, exerce como vereadora sem polouro. A atenção diária pela saúde dos castromarinenses em sua coerência defensiva ao serviço da população fez de Célia Brito uma candidata na qual o PS de Castro Marinho mantém a sua confiança. Célia Brito é candidata a presidente nas eleições intercalares para a Câmara Municipal de Castro Marinho, 2019. Doutor Francisco Amaral. Francisco Augusto Caimoto Amaral nasceu em Alcoutim em 1955, é licenciado em Medicina. De 1982 a 1993, foi médico de família no Centro de Saúde de Alcoutim. É médico voluntário no Hospital de Faro. Foi deputado da Assembleia da República e membro do Comitê das Regiões da Europa. Foi ainda membro do Conselho da Administração da Amal, Associação de Municípios do Algarve. Foi presidente da Assembleia Geral do Grupo Desportivo de Alcoutim. Foi presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim. Foi presidente da Câmara Municipal de Alcoutim entre 1993 e 2013. De 2013 a 2019, presidiu a Câmara Municipal de Castro Marinho. Além de autarca e médico voluntário, Francisco Amaral é presidente da Assembleia Geral da Associação Social dos Balurcos, membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dirigente da Associação Odiana, municípios de Alcoutim, Castro Marinho e Vila Real Santo António, vice-presidente da Eurocidade do Guadiana, municípios de Castro Marinho, Vila Real Santo António e Ayamonte e membro da Junta Metropolitana do Algarve. Agraciado com ordem de mérito pelo Presidente da República. Sendo assim, estão apresentados os candidatos à Câmara Municipal de Castro Marinho para este debate, que começa agora e vai terminar às 19h. Vamos, portanto, mais uma vez, boa tarde. Meus senhores, sejam bem-vindos aos estudos da Rádio Guadiana em Vila Real de Santo António. Obrigado por terem aceitado o convite para debater o futuro de Castro Marinho. Houve votação aqui 10 minutos antes de começar este debate e vamos a dar a palavra, portanto, ficou selecionado o Nuno Osório, que vai ser o primeiro a falar, depois vai ser o doutor Amaral, que é o segundo a entrevistar, e a terceira, que é a doutora Célia Brito, conforme aqui foi feita a votação. Bem-vindos a virem aqui. Nós ficámos satisfeitos porque aqueles ouvintes que temos ali em Castro Marinho nos têm perguntado quando é que é o debate e a gente quisermos levar a vossa voz à casa deles, para eles ouvirem. De se alientar também que estamos a fazer a transmissão do debate via Facebook, na Rádio Guadiana. Quem quiser assistir, pode assistir por rádio ou no Facebook da Rádio Guadiana. Nuno Osório, vamos começar consigo. Foi você que lhe tocou o primeiro prémio, portanto, é você a falar, é o primeiro que seja a falar. Com a demissão do Presidente da Câmara de Castro Marinho, Francisco Amaral, que liderava a coligação PSD-CDS-PP em Castro Marinho e Mais Humano, no passado mês de Fevereiro foi aberta uma crise política em Castro Marinho, dando origem à realização de eleições intercalares neste Conselho do Baixo Guadiana. O Castro Marinho I, CM1, é o candidato ausente, mas presente nestas eleições. Isto é, é a escolha do futuro Presidente da Câmara poderá estar nas mãos dos eleitores deste movimento independente. Nuno Osório, o que é que a coligação democrática-unitar-CDU espera destas eleições antecipadas em Castro Marinho? Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes, aos convidados aqui presentes. Um agradecimento especial aqui à rádio para colocar esta abertura da realização deste debate para que os caixas marinenses, não só, e os conselhos vizinhos possam também escutar as nossas ideias. E em relação à sua pergunta, diretamente, a CDU neste caso, tendo em conta que tem opinião, que não se justifica a realização destas eleições intercalares, porque poderá vir a ficar tudo na mesma, não é verdade? Mas há males que vêm por bem, como se estuma dizer, e com esta necessidade de eleições intercalares, a CDU apresenta a sua candidatura, apresenta a sua força, demonstra perante a população que está aqui, que podem contar connosco, com propostas e com a necessidade, mais do que tudo, de escutar a população para apresentar soluções. Dando a entender à população que este conselho não se resume a esta alternância ou consequência de consecutivos executivos PSD. Neste caso, os principais objetivos da CDU, neste caso, são grandes, são ambiciosos, no sentido em que assumimos essa responsabilidade, assumimos também a abertura para que todos aqueles que depositem o voto de confiança na CDU, para ser a voz que possa vir aqui, para ser a voz, para ser a força que possa vir no meio destas guerras pessoais, vir a pôr um travão na necessidade de consciencializar que estamos cá para resolver os problemas dos castro-marinenses e, então, nós assumimos, de facto, a responsabilidade de pedir ao eleitorado um vereador para a Câmara Municipal de Castro Marinho. Porque, mesmo sem eleitos no Conselho, a CDU tem tido uma intervenção, através do seu deputado ou da Conselhia, no sentido de reunir com associações locais, com trabalhadores, com as populações, no sentido de escutar as necessidades dessas mesmas forças produtivas do Conselho. Neste caso, a Câmara Municipal de Castro Marinho precisa da honestidade, da competência e do trabalho da CDU. Esqueci-me dizer aqui, já agora vou interromper só um segundo, são quatro minutos que têm cada resposta. Sim, eu acho que é suficiente para mim. Pronto, tocou aqui ao doutor Amaral a falar em segundo lugar, a dizer a todos que são quatro minutos que temos cada resposta que estão aqui para falarem à vontade. Doutor Amaral, com a admissão do Presidente da Câmara de Castro Marinho, Francisco Amaral, que liderava a coligação PSD-CDS-PP, Castro Marinho mais humano, no passado mês de fevereiro foi aberta a uma crise política em Castro Marinho, dando origem à realização de eleições intercalares, neste Conselho do Baixo Guadiana. O Castro Marinho I, CM1, é o candidato ausente, mas presente nestas eleições. Isto é, a escolha do futuro Presidente da Câmara de Castro Marinho poderá estar nas mãos dos eleitores deste movimento independente. Francisco Amaral, o que é que a coligação PSD-CDS-PP espera destas eleições antecipadas em Castro Marinho? Boas tardes, eu antes de mais saudava esta iniciativa da Rádio Guadiana, de facto é sempre bom debater, debater as ideias e também saudava os meus interlocutores, nomeadamente a Célio Brito e o Nuno, o Osório e também os ouvintes da Rádio Guadiana. Convém fazer história, fazer história e recuar no tempo, portanto, há um ano e meio realizaram-se as eleições e, de facto, o povo de Castro Marinho quer que eu seja o Presidente de Câmara Municipal. De facto, não me deu a maioria e, como tal, eu convidei, tanto mais que os programas eleitorais eram idênticos, os do PS e os do PSD, eu convidei a vereadora Célia para a minha vereadora, para fazer parte da equipe governativa, porque estava e estou preocupado com a governabilidade do município. De facto, a vereadora Célia não aceitou. Mais tarde, convidei o vereador Mário Dias, o outro vereador do Partido Socialista, para fazer parte da equipe governativa, para ser meu vereador a tempo inteiro, também não aceitou. Mais tarde, convidei a vereadora Célia para nos reunirmos todas as semanas, para encontrarmos pontos de entendimento que levassem a cabo a governabilidade daquele município. A senhora vereadora também não aceitou. Não aceitou e preferiu coligar-se encapotadamente com o vereador do CM1, só para ter uma ideia, não me foram atribuídas as competências que qualquer presidente de Câmara Municipal tem, aliás, não tinha competências para licenciar um baile, um simples baile, uma simples prova desportiva, uma simples rede de ovelheira. E, portanto, as reuniões de Câmara, que no Algarve inteiro são quinzenais, aqui em Castro Marim, passaram a ser semanais, a durarem 4, 5, 6, 6 horas, com ofensas permanentes, nomeadamente à minha vereadora Filomena Sintra, e como tal, as reuniões de Câmara tornaram-se um autêntico massacre, um espetáculo deplorável e, de algum modo, um espetáculo que não beneficiou nada a imagem de Castro Marim. Inventou-se tudo para atrasar obras, para atrasar obras, para inviabilizar obras, e, de facto, eu acho que, portanto, este cenário de um clima de guerrilha constante e permanente, eu acho que o nosso tempo deve ser um tempo gasto a fazer coisas úteis e bonitas e trabalhar pela positiva por este município. E, de facto, aquilo é um... Aliás, na sequência de, há uma vintena de anos, que há um clima de guerrilha permanente em Alcotim, nomeadamente entre o PS e o PSD, entre algumas pessoas do PS e algumas pessoas do PSD, eu acabo por chegar à conclusão que sobrava pouco tempo para fazer alguma coisa dutila àquela terra. De facto, eu em Alcotim, por exemplo, fiz uma obra notável e, digamos que em Castro Marim faltam muitas obras, falta muita qualidade de vida, porque dá-me a ideia que se gastou tempo, as energias e o tempo, em discussões estérias e inúteis e em guerras que não levam a lado nenhum e que não favorecem nada este conselho. Pronto, o doutor também não gastou os 4 minutos, gastou 3 minutos e 20. Vamos aqui a falar com a nossa amiga doutora Célia. A pergunta vou-lhe fazer a mesma. Com a admissão do Presidente da Câmara de Castro Marim, Francisco Amaral, que liderava a coligação PSD-CDSPP, Castro Marim mais humano, no mês de Fevereiro foi, portanto, aberta uma crise política em Castro Marim, dando origem à realização de eleições intercalares neste conselho do Baixo Guadiana. O Castro Marim primeiro, CM1, é um candidato ausente, mais presente nestas eleições. Isto é a escolha do futuro Presidente, poderá estar nas mãos dos eleitores deste movimento independente. Célia Brito, o que é que o Partido Socialista espera destas eleições antecipadas em Castro Marim? Antes de mais, muito boa tarde. Agradeço à Rádio Guadiana a possibilidade que nos dá e que, de uma forma democrática, de uma forma serena, discutirmos o futuro e o desenvolvimento que pretendemos para Castro Marim. Cumprimentava Nuno Osório, da coligação CDU, cumprimentava Dr. Francisco Amaral, da coligação PSD-CDS e quero dizer-vos que o Partido Socialista apresenta-se sem coligação. Portanto, é o único partido que está a disputar estas eleições autárquicas que não está coligado. Quero também daqui endereçar um voto amigo, um voto de confiança a todos os Castro Marimenses, e é para eles que nós estamos aqui hoje, a todos os Castro Marimenses que nos estão a ouvir. Eles um abraço fraterno e um abraço confiante no futuro. Em relação propriamente à questão que foi colocada, e é preciso voltarmos atrás no tempo. Não têm qualquer sentido estas eleições intercalares, e não têm sentido porquê. Porque quando se fala de ingovernabilidade, quando se fala que não nos deixaram trabalhar, não corresponde à verdade. E por isso, esta candidatura, o seu slogan é Castro Marim pela verdade. Porquê? Porque é necessário desmistificar, é necessário informar e esclarecer os Castro Marimenses que não foi assim que aconteceu. E eu recordo dos 960 assuntos que foram à reunião de Câmara, 99% foram aprovados. 1% não foi aprovado e com justificações dadas no momento. Que algumas delas, até com algumas situações que, quanto a nós, havia algumas situações de que podia existir alguma ilegalidade e por isso iam para trás, à exceção de um tema que foi, na íntegra, votado sempre pelo Partido Socialista, mas até mesmo esse foi aprovado pelo CM1, que foi a Praia Fluvial. As piscinas, o projeto de piscinas fluviais. Portanto, nesta matéria, e quando se fala, e quando falou aqui o nosso candidato, o Dr. Francisco Amaral, que efetivamente fez o convite à vereadora celebridade, é verdade. Mas eu quero dizer aos Castro Marimenses que bem haja a hora em que eu recusei esse convite e o vereador que estava comigo e que está comigo, neste momento, nesta equipe e nesta luta, também não fazendo parte e não sendo o número dois, mas está connosco neste desafio, neste novo desafio. Quero dizer que ainda bem que eu não aceitei. Porque hoje estaríamos a ouvir, depois daquilo que eu fui, das situações em que eu fui difamada, em que se criou toda uma espécie de fantasma à minha volta. E eu sei porquê, porque eu era, e sou e continuo a ser, uma candidata de peso no Conselho de Castro de Marim. Portanto, todo esse cenário, todo esse teatro que foi efetuado a nível das reuniões de Câmara, e quando se diz que as reuniões de Câmara eram um massacre, eu digo-vos, eu já estou há alguns anos, não tanto quanto o nosso candidato do PSD-CDS, mas já estou há alguns anos nesta vida política. E quero-vos dizer que, para mim, também foi um massacre. E um massacre maior ainda quando cá fora acusavam a vereadora, a enfermeira Célia Brito, de estar a boicotar todo o desenvolvimento da Câmara. Quando agora somos confrontados com uma revista municipal, onde espelha a nu toda a situação de que efetivamente não é verdade. Depois também, agora com, nós fizemos, nós fizemos, afinal deixámos trabalhar. Afinal, apesar de não ser uma governação maioritária, mas foi durante quatro anos. E a minha questão é, durante quatro anos tiveram a maioria, só agora é que o Conselho de Castro de Marim começou a sentir necessidade de trabalhar. Esta gestão autárquica, só agora, neste mandato, é que sentiu necessidade de trabalhar. Por isso eu digo, ainda bem, ainda bem que não houve um governo maioritário nesta gestão autárquica. Pronto, doutora Célia, terminou o vosso tempo. Vamos aqui a falar com o nosso amigo Nuno Osório, que é agora, ele, portanto, usado a palavra. Tem aqui uma pergunta para o nosso amigo Osório, que é, objetivamente, qual as propostas eleitorais que a CDU tem para apresentar aos eleitores de Castro de Marim neste tempo de mandato de falta cumprir até 2021? Antes de mais, eu quero aqui fazer uma ressalva. Nesta guerra, ou nestas guerras pessoais que se enrolaram nas várias reuniões de Câmara, não é aqui a responsabilidade da CDU discutir este tema, mas é a necessidade da CDU identificar, obviamente, e ressalvar. Naquilo que podemos ver, obviamente, nestas guerras pessoais e durabilidade, há responsabilidade de ambas as partes. Na questão de ofensas pessoais, há responsabilidade e muita responsabilidade de ambas as partes. Os vídeos estão disponíveis no YouTube, só não vê quem não quer, portanto, esta necessidade de tentar criar uma certa vitimização e depois lá está. Queixamos que não podíamos fazer obra e, daquilo que nós vemos, aquela obra que não estava avançada, de repente, após a renúncia, começa a avançar. Avançamos com uma poluição visual sobre o Conselho de Castro de Marim. Quem entra em Castro de Marim fica com uma imagem de Castro de Marim numa terra que podia ser bonita, apresentável, com condições, que tem todas as condições para isso e este executivo teve 4 anos antes destes dois, teve 4 anos na Câmara Municipal. É certo que fez alguma obra, é certo que avançou com projetos de atraso provocado por 22 anos, salvo erro do anterior executivo, que tinha o Conselho na Idade Medieval, é certo, mas a questão é esta. Nós existimos aqui uma constante vitimização, um sentido exteriónico da personalidade, porque, de facto, nós perguntamos quem foi a competência de deixar continuar. Ou seja, logo ali ao pé da Câmara, em frente à Câmara, nós temos um simples chafariz que corre sem ser arranjado. Nós temos a circundante, temos todo o castelo sem uma mínima preocupação de limpeza, de uma humanização visual. Nós temos a retura que continuamente, nós chegámos a denunciar há 7 anos atrás, que, obviamente, continua com a situação de perigo constante para a população ou de quem vive ali. Nós perguntamos o que é que se passa para não resolução desse céu aberto também de constante perigo para os habitantes da Quinta da Cerca. Nós perguntamos porque é que nas fornezinhas, por exemplo, as ruas estavam com ervas a crescer por todo lado, onde foi necessário, por iniciativa de algum popular, que nós entendemos, obviamente, e não deve ser criticada, de outra forma poderia ser criticada, mas percebemos-la, em que se disponibiliza para limpar os caminhos. É certo que a semana passada deu-me muita alegria, depois desta pequena denúncia, de chegar ali às fornezinhas e ver que realmente já estava limpo. Deu-me muita alegria de ter passado na zona do Azinhal e de um lixo constante que, quando passo ali de bicicleta, ali vejo durante 6 meses quase contínuos, não havendo a possibilidade das pessoas terem acesso a um número de telefone, de ter um contentor de suporte à zona de ecoponto, é de facto de salientar que foi limpo. Agora, portanto, aqui então, dizemos que as propostas da CDU para o Conselho de Castro de Berlim, mais do que as propostas, é isto. É ouvir, é escutar as populações, as necessidades. Das pequenas coisas fazemos grandes coisas, mas primeiro vamos resolver as pequenas coisas. E depois, então, iremos todos em conjunto com quem bem entender, para o bem do Conselho, fazer as grandes obras, as grandes coisas. Mas para isso é necessário escutar os empresários, as populações, os trabalhadores. Só assim se pode criar o desenvolvimento sustentável, criar uma dinâmica de trabalho, uma alegria naquele Conselho, porque há muita potencialidade, muita potencialidade. Em relação às propostas para Castro de Marinho, nós temos, pelo menos a nível do desporto, a dotar todo o Conselho da sinalização para a prática do ciclismo. Temos também, a nível dos transportes, a possibilidade de criar, através da ligação... Perdão? Amigo, esgotou os 4 minutos. Não leva mal. Esgotou os 4 minutos. A palavra vai pertencer agora aqui ao doutor Amoral. Objetivamente, qual é as propostas eleitorais que a coligação PSD-CDS-PP tem para apresentar aos eleitores de Castro de Marinho, neste tempo de mandato que falta cumprir até 2021? Eu, antes de responder exatamente à sua pergunta, eu vou comentar só duas ou três coisas. No caso particular de Célia, que, de facto, mal feito fora que o PS tivesse reprovado licenças de bailes e provas de esportivo, redes ouve-lheiras, isso, portanto, digamos que assuntos de menor importância, mas, digamos que atrasou e inviabilizou obras importantes. A senhora vereadora diz que é uma candidata de peso, eu sou mais humilde, sou um candidato igual aos outros, portanto, não vamos lá. De facto, repare, apesar de tudo, fizemos obras, mas eu gostaria de fazer muito mais obras. Acho que Castro de Marinho está necessitado e precisa de muito mais obras. De facto, aliás, fomos considerados há pouco tempo pela ordem dos economistas como o município melhor gerido do país, mas eu acho que poderíamos e deveríamos ter feito muito tudo mais, já que se perdeu muito tempo em discussões estéreis e inúteis, em reuniões de câmara massagrantes. Há aqui uma coisa com que eu concordo com o Nuno Osório, acho que houve aqui guerras pessoais que temos que nos preocupar com o povo, com as questões pessoais. Acho que Castro de Marinho precisa de um clima de paz e de tranquilidade e precisamos de nos preocupar todos com os problemas de Castro de Marinho. O Nuno Osório falou na reatura. A reatura é mais um... Repare, eu, quando cheguei ali à câmara, tinha uma vintena de processos nos tribunais, e a reatura é um deles, que resultou precisamente dessa guerra pessoal entre pessoas do PSD e do PS, com acusações várias, com queixas várias, e que criaram na reatura um imbroglio que é difícil de se resolver. Portanto, temos uma praia fantástica ali, mas que não gera riqueza à conta das guerrinhas pessoais. Aí estou completamente de acordo, mas já não falaram durante uma dezena de anos, de anos não tivemos a bandeira azul, à conta de uma guerra pessoal, quer dizer, das melhores praias da Europa, sem a bandeira azul. Uma dezena de anos à conta das guerrinhas pessoais. Agora, eu não posso estar também mais de acordo com o Nuno Osório, quando ele diz que precisamos de ouvir a população. Quer dizer, eu tenho a porta do meu gabinete permanentemente aberta e recebo tudo e todos. Portanto, estou sempre disponível para ouvir as pessoas. E é raro dia em que não recebo uma dezena de pessoas. Portanto, mais disponível é difícil. Agora, em termos de obras para o futuro, nós temos uma panóplica, aliás, temos que ver, só temos dois anos e meio para realizar obra. Mas eu gostaria, por exemplo, de colocar água domiciliar potável nas casas das pessoas todas. Não nos esqueçamos que há cinco anos, 57 povoações não tinham água. Neste momento, já só há uma dúzia que ainda não tem água, mas eu só descanso quando, em cada casa das povoações do Conselho de Gastebraninho, houver água potável. E é isso que vamos continuar a fazer. Gostaria de ter os caminhos agrícolas todos, de áreas e táveis. Portanto, é uma preocupação nossa. Vamos adquirir maquinaria para que pareça e feito. Gostaria de ter uma rede de ciclovias, já estamos agora a fazer uma, a ligar a Vila Real. Temos projetado também uma ciclovia a ligar a Praia Verde. Gostaria de ter uma ciclovia a ligar a Castebraninho até Monte Francisco, Junqueira, etc. Gostaria de ter duas áreas, dois parques de autocaravanismo. Olha, este foi um dos temas que houve resistência, nomeadamente por parte do governador. Doutor, terminou-se a tempo, com o ouvido respeito. Vamos a falar aqui agora com a doutora Célia Brito. Objetivamente, quais as propostas eleitorais que o Partido Socialista tem para apresentar aos eleitores de Castebraninho neste tempo de mandato que falta cumprir até 2021? Tem a palavra. Muito obrigada. Em relação a esta matéria, eu vou só voltar um pouco atrás, quando se diz as guerrilhas e quando ouvimos tanta coisa que tem sido dito acerca das guerrilhas pessoais. Eu quero vos dizer, quem conhece a Célia Brito sabe que ela é uma pessoa simples, uma pessoa extremamente humilde e que tem colocado sempre os princípios e os valores de Castebraninho acima de tudo e de todos. E são os princípios básicos nas pessoas, centrado nas pessoas. Curiosamente, quem chegou a Castebraninho divide o seu próprio partido. O Partido Socialista nunca teve ninguém a dividir, portanto as guerrilhas internas, se as houve, não foi no seio do Partido Socialista. Portanto, passando a esta situação, eu quero vos dizer em que o Partido Socialista, e eu enquanto vereadora, neste último mandato, e digo-lhe que foi um mandato extremamente difícil, muito difícil, o Partido Socialista aprovou a ciclovia, o Partido Socialista aprovou a requalificação da aldeia do Odeleite, aprovou a requalificação no Monte Francisco, todas as obras, a habitação social da altura, todas as obras que foram colocadas para votação foram aprovadas no Partido Socialista. E quando se fala na grande obra e eu naquela zona ali junto à Casa do Sal, que eu não gosto da terminologia que lhe é dada constantemente, porque até convém, essa situação, onde é que está, desde que nós questionámos uma situação que colidia com o plano promenor aprovado em Castebraninho, que está aprovado que é lei e que nós questionámos que sobrepunha ao plano promenor e carecia da alteração e que a CCDR vem-nos a dar a razão, depois dessa situação, onde é que está o novo projeto? Quando é que ele veio à reunião de Câmara? Não veio. O autocaravanismo, tanto se fala que também foi uma situação que foi bloqueada pelo Partido Socialista, eu digo, apresentem-me aqui, quando, hora, dia e hora, que foi a reunião de Câmara. Não foi. Esse projeto não foi a reunião de Câmara neste mandato. Portanto, quando se diz muita coisa, e por isso é que nós temos compromissos para a Casa de Marim, não fazemos promessas. Já ouvimos aqui uma série de promessas efetuadas com grandes obras e eu sigo-me e partilho a opinião do Nuno Osório, que Cássio de Marim neste momento tem que começar do básico. Cássio de Marim durante estes seis anos tem sido, eu nunca me lembro de ver Cássio de Marim ou o abandono como vi estes últimos seis anos. Quer nas limpezas, quer na requalificação, nada se qualifica neste concelho. Temos os parques, os parques infantis degradados, à altura foi encerrado o parque infantil, porque não houve a atenção, não houve a manutenção necessária para estes espaços. Portanto, com o Partido Socialista nós fazemos três promessas. Essas sim fazemos. Trabalho, dedicação e empenho. E depois temos os compromissos para com os Cássio de Marim e o compromisso passa por começar finalmente a trabalhar no projeto da requalificação da Rua da Lagoa. No nosso apérola que é a altura na requalificação de toda a zona comercial, na necessidade de atrair os empresários, é muito fácil dizermos que temos a porta aberta. Se depois, quando saímos da porta, estamos dois, três anos sem que o projeto seja aprovado na Câmara. Conosco, o Partido Socialista, vai requalificar as zonas que é necessário requalificar. Vamos apostar na limpeza, vamos apostar na delegação de competências para as juntas de uma forma transparente e de uma forma igualitária para todas as juntas de Freguesia, que não tem acontecido, e vamos apostar naquilo que é mais importante, nas pessoas, ir ao encontro das necessidades das pessoas, solucionar as necessidades das pessoas. Eu conheço muito as necessidades das populações, eu ouço as populações. Dê-nos agora a possibilidade de fazer aquilo que não foi feito durante este ano. Porque Caste Maria é uma terra com história, mas tem sido, durante este mandato, parada na história. Pronto, juntou os quatro minutos, doutor Célio, juntou os quatro minutos, vamos a passar aqui novamente para o nosso amigo Nuno Osório. O Tribunal de Contas aponta para a existência de irregularidades no processo de contratação pública relativamente à obra de construção do Centro de Atividades Náuticas, na Alpefeira da Barragem do Alto Leite. Acerca deste assunto, duas questões muito concretas. Há uma dúvida que assista ao povo de Castro Marim, que é esta. O que é que verdadeiramente vai ser construído na praia fluvial, ou antes a instalação de umas piscinas flutuantes, na Alpefeira da Barragem? Nuno Osório, se for eleito, o Centro de Atividades Náuticas vai ser uma realidade? O que é que pensa disto? Bem, antes de mais, é isso mesmo. Ou seja, para já, ressalvar aqui, que de facto aqui, ou seja, já devemos aqui a razão várias vezes à CDU. Portanto, se aqui neste debate estamos a dar várias vezes a razão à CDU, compete ao povo transformar essa razão em voto. Em relação à questão da praia fluvial, certamente que neste momento é um princípio da nossa parte, tendo em conta o projeto apresentado, se estivemos de acordo com ele, e se for benéfico para a população, avançamos. Agora a questão, foi um projeto realizado, projetado, neste caso, por estas duas forças políticas que aqui estão, no fundo, quer dizer, foi à discussão, perdão, atenção, foi um projeto principalmente da PSD e a CDS, entretanto vocês apresentam uma contraproposta. Mas, lamento, não é uma discussão que nos compete a nós aqui, tirar partido desta discussão, deste tema. Agora, é importante referir que, de facto, terão que justificar à população estes relatórios do Tribunal de Contas e porque é que aconteceram e que levaram também à extinção da empresa municipal. Mas isso, há aqui gente com mais competência do que eu para explicar, e deve, e tem esse dever de explicar à população o porquê. Já deram explicações e reuniões de Câmara, mas, creio que nem tudo foi dito. Em relação aqui a esta questão, eu lamento, mas o doutor Amaral esquece que há democracia desde o 25 de Abril e o poder absoluto não existe, ou seja, o corredor não existe. O que é que acontece? O povo vota, não dá maioria e nós temos que perceber que se não temos a maioria, somos realmente o Presidente de Câmara, mas teremos que saber governar com os restantes que ali estão, porque o povo é soberano, como costumam vocês dizer, de quatro em quatro anos, mas nas reuniões de Câmara não. Há quem menospreze, não estou a dizer que é a sua pessoa. Há quem menospreze o povo nas suas intervenções. Agora, de facto, o povo é soberano. E se o povo é soberano, há que respeitar esse voto. Se o povo sai de uma maioria e divide os votos, passados três anos, passados quatro anos, algo estava mal. Em relação ao Celebrito, não esqueçamos, por favor, também o tempo de gesto de vens, que realmente Caste Marim não estava limpo, não estava, e tanto por isso é que entra um novo executivo, entra uma nova proposta, uma nova candidatura e ganha as eleições. Não esquecer que nas guerras pessoais de Câmara, são principalmente entre duas pessoas que se conhecem muito bem, que fizeram parte dessas equipas, ou seja, de um decidente, neste caso de Estevães, e de uma vereadora, vice-presidente, e que se ali se denota os conhecimentos, a conivência em certos aspectos, as acusações, o deixar no ar. E isso quer dizer, não interessa para nada a Caste Marim. Paixões shakespearianas, quer dizer, não desinteressam. Poderá interessar, obviamente, para o povo, em teatro de rua, no tipo de apresentações. Agora ali não. Em relação à questão da melhor governação, era outra pergunta que eu faria. Eu gostava de saber onde é que se baseiam, onde é que está esse estudo real que tenha sido, de facto, apresentado pela Ordem dos Economistas. E também saber os parâmetros desse mesmo estudo. Esse estudo tem parâmetros, esse estudo foi feito por alguém, é uma tese de mestrado, e logicamente a Ordem dos Economistas veio fazer um comunicado em que não se revia, ou seja, certamente deixava apresentar o estudo, porque era o espaço da Ordem dos Economistas, mas não se revia na apresentação desse estudo perante a comunicação social. Portanto, alguém terá que explicar esta melhor governação ao Conselho. Se isto é uma boa governação, eu pergunto em Portugal o que é que será uma má governação. Em questões tão simples, e lá está, Caste Marim não precisa de grandes obras. Caste Marim precisa primeiro, lá está, sair do seu gabinete e ter com as populações para resolver a vida das pessoas. Nas questões tão simples como umas lombas na estrada de Pisa Barros, na... Certo. Tribunal é um tempo amigo. Ponto uma palavra aqui para o doutor Amorau. O Tribunal de Contas aponta para a existência e irregularidades no processo de contração pública relativamente à obra de construção do Centro de Atividades Náuticas na Alpefeira da Barragem de Aldo Leite. Acerca deste assunto, duas questões muito concretas. Há uma dúvida que dissiste ao povo de Caste Marim, que é esta. O que é que verdadeiramente vai ser construído na Praia Fluvial? Ou antes a instalação de duas piscinas flutuantes na Alpefeira da Barragem? Francisco Camaral, se for eleito o Centro de Atividades Náuticas, vai ser uma realidade? Bem, não vamos fugir à questão e vou já falar sobre essa questão. Aliás, eu criei a primeira Praia Fluvial em Alcoutinho, que foi a primeira praia a ter a bandeira azul. E na altura, recordo-me perfeitamente, a minha oposição também não cria aquela Praia Fluvial e eu entendia que as crianças e os jovens de Alcoutinho também tinham tanto direito a tomar bem numa água potável e em condições como qualquer jovem do litoral do Par. E neste caso particular, passa-se exatamente a mesma coisa. Aliás, em Alcoutinho, claro que a minha oposição depois viu o filme, isto é, a maior atração turística de Alcoutinho é a Praia Fluvial de Alcoutinho, que por dia no verão leva centenas de pessoas lá. Portanto, acabou-se aquela hostilidade que havia em relação à Praia de Alcoutinho. Aqui passa-se exatamente a mesma coisa. As crianças e os jovens de Odelete e da Serra têm tanto direito a tomar banho em água potável e em condições como qualquer jovem no litoral. E, de facto, infelizmente, tomam lá banho à sucapa em condições como em insegurança bestial e sem condições nenhumas. E é importante que façamos a Praia Fluvial de Odelete. Agora, repara, no caso particular, o Partido Socialista, por exemplo, aliás, isto é um processo que eu, quando cheguei lá à Câmara há cinco anos, o plano de ordenamento da barragem não tinha sido publicado. Isto quer dizer que não se podia tocar na barragem de Odelete. E eu fui desencantar o plano no Ministério do Ambiente, lá numa gaveta, que estava lá há uma dezena de anos, e consegui que se publicasse esse plano e, a partir daí, pode-se mexer na barragem de Odelete. Esse plano prevê três zonas balneares que foram fruto de uma discussão pública. Numa zona balnear que fica mais perto da aldeia de Odelete, a Câmara adquiriu um terreno, mandou fazer o projeto de uma praia fluvial, mas o que é mais interessante, isto tudo, é que o programa do Partido Socialista prevê um centro de atividades náuticas, que, no fundo, é a praia fluvial, mas sem as piscinas fluviales. O que é o mais barato, quer dizer, o que custa dinheiro é levar para lá águas, gotas, e eletricidade, e pronto, e fazer algum bar, umas casas de banho, etc, etc. As piscinas flutuantes, que é isto que o PS não concorda, custa muito pouco em relação ao projeto em si. De facto, nós, infelizmente, chumbaram-nos essa pegraia fluvial. Passados uns meses, voltámos à carga. Lá o Vera do CM1 resolveu votar favoravelmente, lançámos a obra e, já na fase final, o Tribunal de Contas veio dizer que o empreiteiro não oferecia as condições e, portanto, agora, neste momento, estamos a preparar-nos para lançar a obra. Repare-se, se tudo tivesse decorrido bem, na primeira vez, esta hora, a praia fluvial já era uma realidade e as crianças e os jovens de Odeleite e da Serra já tomavam lá banho. Aliás, aquilo também é um fator importante para combater a desertificação e o despovamento. Eu não tenho qualquer dúvida em que a praia de Odeleite irá ter mais êxito do que a praia de Alcotti. Se a praia de Alcotti evolui centenas de pessoas por dia, a de Odeleite, então, irão muito demais. E, portanto, estamos a falar do investimento na serra, no interior, despovoado, desertificado, envelhecido, que é uma forma de combater essa desertificação e penso que é um investimento útil e que faz todo o sentido que seja feito. Muito bem, doutor. Vamos aqui agora para a doutora Célia Brito. A pergunta é, o Tribunal de Contas apontou para a existência de irregularidades no processo de contratação pública relativamente à obra de construção do Centro de Atividades Náuticas na Alpofeira da Barragem de Odeleite. Acerca deste assunto, duas questões muito concretas. Há uma dúvida que assiste ao povo de Castro Marim, que é esta. O que é que verdadeiramente vai ser construído? Uma praia fluvial ou antes uma instalação de duas piscinas flutuantes na Alpofeira da Barragem? Célia Brito, se for em letra, o Centro de Atividades Náuticas vai ser uma realidade? Em relação a esta matéria, o Partido Socialista tem tido sempre uma posição séria e honesta perante todo este projeto. Sempre dissemos que o Centro de Atividades Náuticas, sim, não financiado pelo município, mas sim pelos privados, porque há um privado interessado em desenvolver essa matéria e um privado interessado em investir no Centro de Atividades Náuticas e nós fomos sempre sérios. Dissemos sempre, e por isso votámos contra, e eu continuo contra, ao chamado praia fluvial que não passa de piscinas, de plataformas de piscina flutuante. Estamos a falar no Conselho de Castro Marim, nós não estamos a falar no Conselho de Alcoutim. Por muito que nos custe a obra no Conselho de Alcoutim, tinha um enquadramento, no Conselho de Castro Marim, naquele que eu vivo, naquele onde os meus filhos nasceram, tem outro enquadramento. E quando falamos que todo este processo fica à volta ao erário público e à Câmara Municipal, todo este processo vai numa soma de um milhão de euros, eu pergunto, onde é que as pessoas de Odelete gostariam de ver um milhão de euros investido? E esse um milhão de euros, de certo, seria na Ribeira de Odelete, onde são efetuadas as festas do 1º Mai, com uma requalificação digna, com um espaço de lazer, com, quiçá também hoje, uma piscina flutuante para que as crianças pudessem usufruir desse espaço junto à Ribeira de Odelete e toda a requalificação da Aldeia de Odelete. Isso nas casas de velutas, todo o ornamento, todo o pavimento que é necessário, porque nós estamos a falar, foi feita uma intervenção caricatamente na Aldeia de Odelete e bem feita, contudo havia outro processo, havia outros pavimentos que já se usam nas aldeias típicas de Portugal, que não são, que não passam pelo Alcatrão e que podiam ter sido utilizados e podia-se ter feito, não são remendos. E aquilo que nós vimos na Aldeia de Odelete são remendos. Devia ter sido feita realmente uma planificação, como deve ser, de todo o ornamento da Aldeia de Odelete. Depois, quando nós temos as nossas praias no litoral de excelência e que também estão ao abandono, nós temos os passadiços atuais que não têm qualquer manutenção, quando nós temos as nossas praias onde não há uns balneários dignos, vamos investir um milhão de euros deslocalizada da Aldeia de Odelete. Essa é que é a questão. Eu vejo por bem e enquanto Presidente de Câmara eu assumo o gasto de cerca de um milhão de euros dentro da Aldeia de Odelete, de acordo, agora fora, fora, o que mais valia é que traz para as pessoas de Odelete, o que mais valia traz para a população que é, por a sua essência, mais idosa na freguesia de Odelete. E quando nós questionamos às pessoas, é isso que nos dizem, então Odelete não precisa de um centro de dia, não precisa de um lar? Odelete necessitava urgentemente de um lar para toda aquela população da freguesia, infelizmente, infelizmente, bastante idosa, com dificuldade de mobilidade. Portanto, todo este desprezismo que tem sido feito por este projeto e por esta bandeira e o Tribunal de Contas, e muito bem, na hora certa, vem dizer que há uma série de processos e há uma série de condições que não estão regulares para esta situação. E se calhar por isso é que também não tem havido na comunicação da candidatura PSD-CDS, agora há a aposta na praia, nas piscinas fluviais. O que é que são piscinas fluviais? Que funcionam durante três meses, que têm que ser movíveis. Portanto, estamos a falar de um projeto que não tem qualquer sentido. Conosco, ainda bem que o Tribunal de Contas colocou algumas situações, ainda bem que durante este espaço em que colocou e que foi escondido do Partido Socialista o relato do Tribunal de Contas em relação à piscina fluvial de Odelete, ainda bem que ainda não foi dada a resposta, que pelos vistos não foi, porque ainda estamos a tempo de ficar com essa reserva de dinheiro na Conselho de Castro. Muito obrigado. Osório, agora vamos falar consigo. Em entrevista à Rádio Guadiana, o Dr. Francisco Amaral afirmou que o relato do Tribunal de Contas era arrasador para a empresa municipal e apontava para a sua instituição. A oposição, serviço a Nova Baisuras, como arma de arremesso contra o Executivo. Se ganhar as idações, a CDU vai reabrir a empresa municipal? É assim, em relação à questão das empresas municipais, é preciso ter sempre muito cuidado, e neste caso, esta em concreto, é preciso ter muito cuidado. O que eu posso dizer aqui, vindo a conhecer o processo, o que nós podemos garantir para os trabalhadores da autarquia, e conhecendo o processo, obviamente, e tendo em conta concursos públicos a nível de governo, quer dizer, o que nós podemos garantir aqui é o compromisso para com os trabalhadores. Agora, para com a empresa municipal, veremos, não é? Isso, a prioridade não é essa. A prioridade são os trabalhadores. Até porque a empresa municipal, não só aqui, como em outros tantos locais, acaba por ser, por vezes, um certo encapotamento do dinheiro dos contribuintes. E em relação a essa questão, é como lhe digo, eu não conhecendo o processo a fundo, eu não posso estar por aqui e inventar coisas. A prioridade são os trabalhadores. E o resto, logo se vê. A prioridade são os trabalhadores e as populações. Em relação a esta questão da praia, eu só perguntava se, por acaso, imagino que sim, se escutaram as populações de Odeleite. E eu pergunto que é assim, para haver uma praia, tem que haver condições. E não só para os turistas, que cá vêm de ano a ano, não é? Que são muito bem-vindos, obviamente. Mas, para as populações que ali estão durante o ano. E então, eu acho que faz todo o sentido, se nós temos uma praia fluvial, de ter ali a presença de um centro de saúde. Ou seja, afirmo aqui e peço aqui, então, comprometimento a estas forças políticas para assumirem, conjuntamente com a CDU, uma mobilização destas populações pela reivindicação perante a Assembleia da República da abertura dos centros de saúde, desenhá-lo e do Odeleite. Como bem sabem, nós, através de movimentos de cidadãos, estivemos inseridos nessa luta, através de recolhas de assinaturas, mas não vou alongar muito mais. Portanto, nesta questão, eu acho que há muitas outras prioridades, mais do que uma praia fluvial. Obviamente, traz aqui a discussão a praia fluvial, mas há outras prioridades. Agora, quando eu ouço falar em milhões, em milhões, em milhões, que os gastos marinenses não vão pagar nada, quer dizer, alguém vai pagar, pois não venha um governo PAF, que foi responsável pela política de terra queimada, dizer que nós vivemos acima das nossas possibilidades. Nós temos que ser muito responsáveis com as contas públicas, e nós, CDU, perante as contas públicas, assumimos que todo o dinheiro que seja gasto, se nós formos eleitos, será dado a conhecer à população, e certamente que não serão estes milhões. E tendo em conta o conhecimento, por exemplo, da própria terra, da Odeleite, a sua localização, não é? Eu creio que, agora, puxando pela imaginação, mas isso está ao alcance, obviamente, técnicos, para a resolução dessa obra, se realmente for benéfica, e até é benéfica, obviamente, para a população, mas há outras prioridades. A possibilidade, mesmo dentro da aldeia, aproveitando, obviamente, o declive, de fazer umas piscinas através da força da água, colocando duas, três piscinas, em que essa água se mantenha continuamente limpa, mas pronto, isso são outras questões. Na questão que me fazia, é uma questão muito sensível, eu creio que aqui os nossos amigos, neste caso, terão muito mais a responsabilidade em poder responder a essas questões, da nossa parte é só isto, comprometimento para com os trabalhadores, e a melhor solução para cá, este marinho. Obrigado, Nuno Osório. Vamos falar aqui com o Dr. Amaral, em entrevista à Rádio Guadiana, Francisco Amaral afirmou que o relato do Tribunal de Contas era arrasador para a empresa municipal, e apontava para a sua extinção. A oposição serviu-se da Nova Baixuras, com uma arma de arremesso contra o executivo. Se ganhar as eleições, a coligação PS-CDS-PP pode garantir que vai abrir a empresa municipal? Antes de irmos à empresa municipal, vou só esclarecer aqui uma coisa de respeito à preparaia fluvial. Repare, eu espero que agora o PPS não esteja a dar o dito por não dito. O PPS sempre defendeu um centro de atividades náuticas, que no fundo é exatamente a mesma coisa, além das piscinas. Repare, e o que custa dinheiro mesmo é o centro de atividades náuticas, porque as piscinas flutuantes é baratíssima em relação ao resto. Repare, o projeto inicial custava 500 mil euros, não é nada de um milhão como assim. Porque se atrasou, porque boicotaram o lançamento desta obra, ela de facto encareceu 250 mil. Mas o que não foi aqui e dito foi, esta obra é compartilhada, estamos a falar de compartilhação da ordem dos 75% portanto, este milhão que a senhora Vera Adora fala, não corresponde minimamente a tal verdade. Digamos que é um quarto, é um quarto desse milhão. Agora, em relação à empresa municipal, bem, convém referir que a empresa municipal foi criada em 2010, eu quando cheguei à empresa municipal em 2013, continuei o funcionamento daquela empresa municipal nos mesmos moldes. e de facto, era constantemente atacado nas assembleias municipais pelo Partido Socialista à conta da empresa municipal com o objetivo do PS de acabar, de acelerar com a empresa municipal. Fez variedíssimas queixas e denúncias para o IGF, para o Ministério Público, etc, etc, à conta da empresa municipal. Mas com persistência nossa, mantivemos a empresa municipal, de tanto mais que estavam ali dezenas de postos de trabalho. Com o novo ato eleitoral, há um ano e meio, o Partido Socialista, em coligação com o SEMIU, jogou a mão da empresa municipal. Jogou a mão da empresa municipal e serviu-se da empresa municipal como arma de arremesso contra a Câmara Municipal. Ao ponto de, no espaço de um ano, a senhora vereadora Célia só arranjou disponibilidade para reunir duas vezes. O número 2 da senhora vereadora Célia, que era o número 2 na empresa municipal, que é um reputado socialista, o líder da bancada do PS na Assembleia Municipal, pediu admissão, porque não estava de acordo com aquela arma de arremesso constante com o outro à Câmara. Pediu admissão o doutor Fernando Galvinho. E como tal, veio de facto um relatório do Tribunal de Contas arrasador. e a presidência da empresa municipal não encontrou uma solução e, no fundo, a Câmara acabou por extinguir a empresa municipal. Extinção essa que devia ter ocorrido normalmente, quer dizer, a lei prevê que os funcionários da empresa passem para a Câmara. E porque essa passagem foi feita em clima de guerrilha constante, digamos que alguns funcionários irão ser prejudicados à conta deste clima de guerrilha constante. Doutor, até mais 20 segundos. Se quiser utilizar, não quer. Vamos aqui para a doutora Célia Brito. Em entrevista à Rádio Guadiana, Francisco Amaral afirmou que o Tribunal de Contas era arrasador para a empresa municipal e apontava para a sua extinção. A oposição, o serviço da Nova Bais Urge, com uma arma de arremesso contra o Executivo, se ganhar as eleições, o Partido Socialista pode garantir que vai reabrir a empresa municipal? Eu queria só dizer, e pegando nas palavras do doutor Francisco Amaral, é que ele fez as contas por ele em relação à chamada Praia Fluvial, não é? À bandeira da Praia Fluvial, porque meio milhão de euros, mais de 250 mil de crédito, já estamos a falar quase 800 mil euros. Mais IVA, afinal, até estamos muito perto ou ultrapassamos ainda um milhão de euros. Portanto, é só deixar aqui esta situação e quando o Partido Socialista referiu que em relação ao Centro Náutico, o Centro Náutico sim, com o investimento dos privados, porque há privados com um projeto para dentro da matéria. Portanto, mantemos a nossa intenção e o nosso compromisso para com o Centro Náutico, mas na íntegra sendo financiado pelo privado. Em relação à empresa municipal, eu quero vos dizer, e aqui uma palavra de apreço a todos os funcionários da empresa municipal com quem eu tive o prazer de trabalhar. Eu entrei naquela empresa municipal com nomeação, é verdade, votada, legítima, uma votação legítima, legal, e entrei naquela empresa municipal e o partido ficou lá fora desde o primeiro momento. Eu tive toda a abertura daqueles funcionários que já tinham trabalhado com o anterior executivo e tive toda a abertura dos funcionários e fizemos trabalho maravilhoso. implementámos muitas atividades, os tuc-tuques, implementámos, comprámos, adquirimos audioguias no montante de 25 mil euros, um equipamento de excelência, dinamizámos a Casa de Odelete como até então nunca tinha sido dinamizada com grupos turísticos e que agora não caiu, portanto, não existe, é residual agora à procura turística por todo o trabalho que foi feito durante este ano foi interrompido, bruscamente interrompido e é preciso dizer e falar, não são queixinhas do Partido Socialista, há um relato do Tribunal de Contas mas os Tribunais de Contas não fecham empresas municipais. O que é que diz o relato? O relato do Tribunal de Contas que foi escondido porque várias vezes o Tribunal de Contas alertou o anterior executivo para estas situações e de resposta mas não, não interessava porque era quem geria indevidamente e legalmente a empresa municipal. O Sr. Presidente da Câmara era o Presidente da empresa municipal, assinava como Presidente da Câmara e como Presidente da empresa municipal uma ilegalidade atroz denunciada várias vezes pelo Partido Socialista mas que ninguém se importou. O reinado do quer posse e mante manteve-se. Depois o relato do Tribunal de Contas aponta para uma série e todos nós sabemos das elevadas multas e que provavelmente terão que pagar os envolvidos. Eu porque me apostivo numa votação vou ter que pagar também pode ir uma coima até 18 mil euros. Portanto, e nós alertamos outra situação os medievais a coordenação dos medievais porque é que nunca foi feita pela empresa municipal? Pagava-se a um amigo 20 mil euros para fazer a coordenação dos dias medievais de forma ilegal a uma empresa os procedimentos administrativos ilegais e então perante esta situação eu enquanto Presidente da empresa municipal fizemos uma proposta apresentámos propostas numa reunião até conjuntamente com o sindicato que esteve presente nas reuniões futuras e fizemos uma proposta de conseguir fazer uma defesa porque isto foi feito ao longo de vários conselhos tínhamos que juntar as forças e as forças políticas de defesa da empresa municipal e quero-vos dizer que a empresa municipal encerra este ano com a volta de 70 mil euros e os funcionários que foram prometidos o emprego pelo senhor na altura Presidente da Câmara Dr. Francisco Amaral 15 foram para o Fundo de Desemprego e estão agora porque estamos em período de eleições a fazer contratos prestações recibos verdes a alguns desses funcionários mas muitos ainda estão no Fundo de Desemprego e foi dada a promessa a promessa de que todos seriam integrados na Câmara Municipal mas 15 foram efetivamente para o Fundo de Desemprego e aqueles que daqui a um ano que os concursos não forem a CELES podem também ficar no Fundo de Desemprego que a partir do dia 2 de junho isso não vai acontecer Vamos a passar aqui a palavra para o Nuno Osório também a Rádio Guadiana o ex-presidente Francisco Amaral assegurou no mandato agora interrompido o CM1 e o PS votaram contra a atribuição de apoios sociais neste mandato a oposição inventou que o apoio às famílias e em concreto o apoio às rendas de casa aos mais necessitados era ilegal fim de citação Na Câmara de Castemaria não existe regulamento de ação social através do qual se atribuí os apoios sociais em matéria de ação social que medidas é que se propõe levar a cabo se merecer a confiança do povo de Castemaria Neste caso ou seja em matéria política social logicamente que nós estaremos disponíveis para solucionar todos aqueles casos que se identifiquem e que sejam meritórios para a resolução desses casos é lógico agora mais do que preocupação social nós estamos no século 21 e o que nós temos que preocupar é em fazer avançar em criar desenvolvimento em criar estrutura para que realmente as pessoas em pleno século 21 não dependam obviamente que há casos que se é necessário isso é lógico mas há outros casos porque dependência e necessidade de falta de desenvolvimento do Conselho necessitam diariamente por vezes de se subjugar a essa necessidade de apoio social obviamente que depois há outros casos mas na resolução desses casos é lógico qualquer câmara está disponível para a resolução desses casos nós esqueçamos que na questão da habitação há também alguma deficiência também em Castro Marim pelo menos pelo que sabemos há pessoas que estiveram em situação quase que a viver na rua e que vivem por exemplo em relotes até que ponto não será fácil solucionar essa questão pessoas que estão sem trabalho que necessitam pessoas que demonstram ser uma força de trabalho se essas condições lhe forem atribuídas agora nessa pergunta é uma pergunta muito simples ou seja a resposta é muito simples é lógico que nossa parte podem contar com políticas de avanço de comprometimento para ou seja a solução em relação às questões sociais eu aqui aproveitava para fazer outra vez a pergunta na questão do estudo da melhor governação se houver resposta quais os parâmetros e de onde é que vem esse estudo em relação aos TUC-TUC também como é que eles funcionaram quanto é que custou esse contrato e se realmente foi benéfico para o Conselho e no tempo que me resta pois obviamente em relação não sei se quer aproveitar outra questão ou posso avançar comigo ex aproveito então para dizer então aos castes marinenses que com a CDU os trabalhadores da autarquia as populações podem contar com uma nova dinâmica com a perspectiva de escutar as suas ideias não venhamos com a ideia ou seja não se pense que com a ideia de atribuir através do voto uma maioria a quem a pede que possa vir a solucionar a chamada burocracia dentro dos serviços da Câmara atenção porque essa responsabilidade desse voto vai pôr também poderá pôr em causa também a vida dos restantes habitantes do Conselho neste caso ou seja com todas as contrariedades que possamos enfrentar solucionar os problemas modificar comportamentos estimular a criatividade adequar estruturas e com isto nas nossas propostas nós temos uma tão simples como em relação ao mercado municipal de Castro Marinho onde neste momento se desenvolve o mercado municipal de Castro Marinho trasladar o acontecimento desse ou seja trasladar esse acontecimento para a rua circundante das traseiras da rua 26 de Janeiro e da rua Vaz Moro em que possamos dar uma nova vida ao comércio existente nessa zona aos cafés as drogarias e também dar a possibilidade de utilizar os balneários públicos uma obra que está ali sem ser utilizada sem dar um grande dispêndio à autarquia e a Casa da Música com a possibilidade de abrir portas com ateliês com espaço de contato com as populações de apresentarem o seu trabalho portanto é esta a nossa perspectiva e a nossa forma de estar ou de querer estar no Conselho apresentar propostas dinâmica terminou o vosso tempo vamos ali agora para o Dr. Amaral também a Rádio Guadiana o ex-presidente Francisco Amaral assegurou que no mandato agora interrompido o CM1 e o PS o votaram contra a atribuição de apoios sociais neste mandato a oposição inventou que o apoio às famílias e em concreto às rendas de casa aos mais necessitados era ilegal fim de citação na Câmara de Castemarina existe o regulamento de ação social através do qual são atribuídos os apoios sociais em matéria da ação social que medidas é que se propõe levar a cabo se exercer a confiança do povo de Castemarina repara eu gostaria que recuássemos no tempo e há 5 anos estava uma crise instalada no país e havia imensas famílias de Castemarina a passar mal marido e mulher no desemprego eram às dezenas eu recordo-me que na altura a Câmara por exemplo fez um protocolo com as instituições de solidariedade social para dar algum emprego para empregar mais de uma centena de chefes de família para terem algum rendimento portanto isto tudo tem a ver com uma parceria entre a Câmara e as instituições de solidariedade social recordo também que na altura tivemos que acudir a muitas famílias a ajudar a pagar a renda de casa porque senão essas famílias iam para debaixo da ponte é que agora quando há muito emprego é fácil estarmos a falar disto agora se recuarmos no tempo há 5 anos muitas famílias a passar muito mal aliás eu recordo uma das razões que me levou a fazer o programa de combate ao tabagismo além dos ganhos da saúde foi precisamente esse também muita gente a gastar muito dinheiro em tabaco dinheiro esse que era necessário para a família só para ter uma ideia uma pessoa que fuma dois maços por dia são 300 euros que fazem falta na família e como tal não foi nada fácil há 5 anos e daí temos ajudado dezenas de pessoas a pagar a barrenda de casa qual é o nosso espanto agora neste mandato foi mais uma das novidades foi que nomeadamente o partido socialista descobriu que era ilegal quer dizer no anterior mandato tinha votado a favor deste pagamento de rendas sociais do rendamento agora por influência do vereador do SEMI também alinhou a tal coligação em que caputada e passou a votar contra estes apoios ao arrendamento claro que mais grave do que isto tudo é que o regulamento da ação social já está um bocado desfasado do tempo e eu espero há muitos anos que a vereadora Célia tenha disponibilidade para sentar comigo à mesa e para de algum modo atualizarmos e tornarmos esse regulamento da ação social mais abrangente mais justo e que vá ao encontro das famílias mais carenciadas de castro eu espero que de uma vez por todas a senhora vereadora Célia tenha disponibilidade para sentar comigo à mesa muito bem vamos agora falar aqui com a dona a doutora Célia Brito também a Rádio Guadena o ex-presidente Francisco Amaral assegurou que no mandato agora interrompido o CM1 e o PS votaram contra a atribuição de apoios sociais neste mandato a oposição inventou que o apoio às famílias e em concreto o apoio às rendas de casas aos mais necessitados era ilegal fim de citação na Câmara de Castomari não existe regulamento da ação social através do qual se atribuí os apoios sociais em matéria da ação social que medidas é que se propõe levar a cabo se merecer a confiança do povo de Castomari se esta matéria não fosse uma matéria tão séria eu diria que seria no mínimo irónico ouvir o que eu acabei de ouvir e porquê a vereadora Célia Brito no anterior mandato a preocupação que teve foi logo alertar para esta situação e estamos a falar há quase seis anos de alertar para esta situação do desfazamento do regulamento municipal social quando a Câmara tem técnicos e aquilo que nós dissemos é os técnicos façam-nos uma proposta de regulamento e nós estaremos sempre com toda a proximidade para trabalharmos nesse regulamento municipal como sabem a minha área não é não é parte da assistência social há técnicos próprios portanto nós alertamos para esta situação que há gabinete próprio dentro do município e a grande urgência mas mesmo assim mesmo assim uma vez que não surgia num anterior mandato onde o anterior executivo tinha a maioria o Partido Socialista apresentou duas propostas uma na área da habitação social nomeadamente em relação à habitação social de Castro Marim que era a que estava a funcionar no momento e apresentou também uma proposta de incentivo à natalidade e essas propostas nem sequer foram a votação essas propostas ficaram fechadas numa gaveta durante estes seis anos eu agora pergunto não houve vontade do Partido Socialista não houve propostas em cima da mesa do Partido Socialista desde sempre que foi feito esse alerta e desde sempre o Partido Socialista em determinadas situações e quase todas votou sempre favoravelmente e agora também votou favoravelmente curiosamente deixaram de ir as propostas de arrendamento as propostas de apoio ao arrendamento social deixaram de ir às reuniões de câmara porque será inclusive há bem pouco tempo há cerca de quatro meses foi uma proposta de uma requalificação de uma casa de uma família que necessitava e foi aprovada por maioria mas sempre com alerta e quando nós muitas vezes nos abstivemos em algumas situações alertámos sempre porque aquela situação em termos de equadramento legal podia condicionar mas é que nós não estamos acima da lei nós temos de ter os regulamentos adaptados às realidades que já não são as realidades de há 20 anos são as realidades agora com que as nossas famílias separam e eu não consigo é algo que mexe muito comigo porque os meus filhos são castemarineses eu vivo e amo castemarim e eu não posso ouvir dizer um presidente de câmara dizer simplesmente que as pessoas quase que moravam debaixo da ponte então e as casas que estão fechadas e continuam fechadas na habitação social de castemarim e as casas que foram requalificadas e que algumas estão fechadas e aquelas que o município adquiriu e não as requalificou o que é que estava à espera? e depois quando se diz que eu tive que matar a fome aos castemarinenses eu não consigo admitir um presidente de câmara que diga isto eu tenho orgulho em castemarim eu tenho orgulho nos castemarinenses eles não merecem ouvir estas situações porque o presidente de câmara deve sim criar os meios e criar o desenvolvimento de emprego e colaborar com as empresas para trazer riqueza para o conceito e assim ajudar aqueles que mais dificuldades têm e só o regulamento social a área social só poderá ser combatida com todo esse investimento que tem que ser feito no concelho e que não houve a preocupação de fazer continua a não haver essa preocupação portanto todos os apoios sociais o Partido Socialista está cá e estará sempre e eu enquanto presidente de câmara estarei sempre ao lado das pessoas para ir responder às necessidades dela quer a nível social quer a nível da saúde mas tem que haver planeamento tem que haver mecanismos que nos sustentem as nossas ações não é simplesmente dizer fazer e depois temos como algumas autarquias alguns presidentes que estão a perder o mandato não é e como não sabemos o que poderá acontecer também no futuro Terminou o tempo vamos aqui para o nosso amigo Nuno Osório recentemente foi dado a conhecer um estudo da ordem dos economistas que aponta para o facto do Conselho de Castro Marim ser o mais bem gerido no conjunto dos 388 municípios se o município é exemplar gerido porque é que se criou uma crise política em Castro Marim Pois essa é a pergunta que eu fiz já há quase meia hora identificar que esse estudo ou seja foi apresentado na página da ordem dos economistas ele é feito salvo erro isso é o que a comunicação social apresenta por ver se não me engano o nome não vai depois ser acusado Paulo Caldas neste caso um reconhecido economista e que faz parte de uma associação também portuguesa bem e então esse mesmo estudo é uma tese mestrado segundo a resposta neste caso da ordem dos economistas e esse estudo tem vários parâmetros ou seja identificando como roupa o tamanho de roupa para sermos aqui mais simples perante quem nos está também a ouvir ou seja tem o L o M e o S e Castro Marim aparece na competição se assim possamos chamar ou seja equivalente com outros municípios com a letra S ou seja agora isto já já li isto há muito tempo mas pronto comparativamente com um concelho que está no norte ou seja um concelho também obviamente de zona interior do país portanto e depois obviamente a densidade populacional pronto num outro estudo que é desenvolvido pela fundação Manuel dos Santos ou seja detentora do grupo Gerónimo Martins que é feito anualmente Castro Marim nesse mesmo estudo que é um estudo anual e assim é um estudo Castro Marim aparece como um concelho razoável na governação nas contas portanto esse é um estudo agora o outro é uma tese de mestrado portanto eu já fiz esta pergunta à meia hora não serei eu que terei que responder mais em relação à questão da época de crise que se viveu em Castro Marim essa época de crise teve responsáveis foi na altura do governo PAF ou seja PSD CDS que foram responsáveis pela política terra queimada obviamente com a abertura de portas de José Sócrates portanto há responsáveis há identificação partidária há militância esta mesma coligação Castro Marim mais humano tem a sua sigla é uma coligação PSD CDS portanto em relação ao que apresentávamos há pouco aos termos à comparação pois há responsáveis e se nós realmente por vezes nos sentimos que não fazemos ou que não estamos de acordo com a intervenção dessas forças políticas só temos que fazer uma coisa convincente que é desligarmos automaticamente essas forças políticas e avançar com toda a força com as nossas propostas porque de facto há responsáveis na política do país e tem a identificação portanto não tentemos desviar essa responsabilidade portanto enquanto a pergunta que me fez eu queria que já tenha respondido pronto vamos agora passar a palavra ao Dr. Amoral não se juntou o tempo não se juntou o tempo dele vamos a passar a palavra para o Dr. Amoral recentemente foi dado a conhecer um estudo de ordem dos economistas que aponta para o facto do Conselho de Castro Marim ser o mais bem gerido no conjunto dos 308 municípios se é um município exemplarmente gerido porque é que se criou esta crise política em Castro Marim deixe-me só ainda responder à senhora Vera e da Célia em relação à ação social de facto repara o regulamento da ação social precisa ser revisto mas não lancemos a culpa para cima dos nossos técnicos porque os técnicos têm alguma tem que ter orientação política e a orientação política é dada pelo Presidente da Câmara e pelos governadores e é isso que eu estou à espera que eu levei uns anos à espera de me sentar à mesa com o Vereador Acelio para nós darmos orientação política aos técnicos para rever esse regulamento de ação social de facto o Vereador Acelio usou uma expressão que eu nunca usei e acho que é muito feia eu nunca usei a expressão matar a fome acho que é horrível ninguém matou fome a ninguém agora de facto nós ajudámos ajudámos pessoas que estavam a passar mal famílias que estavam a passar mal marido e mulher no desemprego às dezenas eu recordo disso que me batiam à porta e de facto encontramos a solução de fazer protocolos com as instituições de solidariedade social para ocupar são chamados poucos ocupar essas pessoas e tiveram algum rendimento familiar agora matar a fome foi uma expressão que eu nunca usei e acho que é uma expressão horrível horrível agora no caso particular em relação a termos sido considerado o melhor conselho com a melhor governação do país eu acho que é uma coisa que nos deve orgulhar devemos orgulhar acho que devemos estar cansados de Castelarim pela negativa de sermos o pior em muitas coisas sermos por exemplo o pior o único conselho no país que não tem um parque empresarial o único conselho no país cuja sede não tem uma unidade hoteleira nem uma pensãozinha tem o único conselho por exemplo do país que não aproveitou os fundos comunitários para renovar a rede de água e esgotos repara a rede de água e esgotos na vila de Castelarim tem mais de 50 anos todos os dias rompe e não se aproveitou os fundos comunitários para se renovar essa rede quer dizer eu estou cansado de Castelarim pela negativa e daí por exemplo é o único conselho no país que não tem um simples relevante sintético agora quando vem uma notícia destas eu confesso que não tenho não conheço ninguém na ordem dos economistas não tenho qualquer influência lá o que é um facto é que a ordem dos economistas considerou Castelarim o município de Castelarim como o melhor governado do país eu acho que é motivo para nos orgulharmos e não ficarmos assim quer dizer já basta de Castelarim pela negativa ainda tem meio minuto doutor terminou doutora Célia vou lhe fazer a pergunta se recentemente foi dado a conhecer um estudo da ordem dos economistas que aponta para o facto do conselho de Castelarim ser o mais bem gerido no conjunto dos 308 municípios se o município é exemplar gerido porque é que se criou uma crise política em Castelarim antes de responder essa matéria tenho que dizer quando se fala quando me é dito que acuse dos técnicos da Câmara não fazerem não e quando é dito que não houve orientação política então quantas vezes em quantas reuniões de Câmara eu alertei para que fosse efetuada essa situação quem orientou e quem governou a Câmara nestes quase 6 anos está à vista portanto não houve vontade quando eu apresento um documento dois documentos do regulamento de habitação social escritos feitos e quando apresenta um documento de incentivo à natalidade porque quando estamos a falar daquilo que queremos para Castelarim e para o desenvolvimento de Castelarim passa por incentivo passa por fixar as pessoas no Conselho de Castelarim e também ficou fechado na gaveta portanto quando nós estamos a falar e quando nós vimos estas situações assim então não houve orientação política não houve orientação política de quem governou os destinos de Castelarim até agora nestes últimos 6 anos depois em relação ao estudo eu quero dizer que ainda antes em relação à citação que eu disse foi aqui referida na entrevista dada pelo candidato Dr. Francisco Amaral aqui na Rádio Guadiana todas as pessoas ouviram e até vieram ter comigo incomodadas com aquilo que foi dito com as bandeiras que foram usadas quase as pessoas na sua necessidade na sua carência aqui dito quase como se fosse uma bandeira não, nós políticos não temos que estar a trazer para a praça pública para a opinião pública aquilo que fazemos de melhor aquilo que ajudamos eu fui presidente junta muitas pessoas entravam lá no gabinete não imaginam quantas eu esperava que as funcionárias saíssem e depois ajudava essas pessoas pois nunca fiz disse bandeira nem faço porque esse é o papel de um governante esse é o papel de um autarca e quando se fala na necessidade da zona industrial eu também concordo é prioritário também para a Caste Marim mas quando se compara com aquilo que foi feito em Alcotim porque constantemente Caste Marim é sempre comparado com Alcotim daquilo que foi feito em Alcotim eu pergunto mas estamos em Caste Marim o que é que foi feito em Caste Marim nestes seis anos e depois quando nós dizemos e vem o estudo e o estudo que dás boa governabilidade é curioso esse mesmo estudo comparativamente no ano anterior a Caste Marim aparecia infelizmente muito cá para baixo agora que o governo não tem a maioria é que está no primeiro lugar curioso dá que pensar coloco os Caste Marineses a pensar afinal alguma coisa mudou na gestão autárquica mas é pena que só esta esta pequena franja é que seja dada a conhecer à população porque então e os outros parâmetros em Caste Marim desceu imenso na área social precisamente porque não houve não houve nada para fazer uma mudança na área social não houve vontade portanto todas estas situações e o estudo é positivo no sentido em que traz isso mas é um estudo relativo é uma tese como foi dita e também em relação a outra coisa a outra situação eu queria dizer também e aqui só um esclarecimento ao candidato Nuno Osório no sentido quando referiu em relação aos centros de saúde estarem fechados ao deleite e azenhal eu quero lhe dizer que o centro de saúde do azenhal foi aberto precisamente pelo governo do Partido Socialista e funciona e funciona apenas uma vez por semana é verdade mas foi fechado no tempo do PSD e foi reaberto no tempo do Partido Socialista que eu tive o privilégio de estar presente não está aberto está aberto acontece é que atendendo aos recursos humanos que há na área da saúde quando alguém está de férias é necessário ficar encerrado mas temporariamente e depois mas também há outras soluções as pessoas deslocam-se também ao centro de saúde de Castro Marim portanto é só para dizer que o centro de saúde do Azenhal está aberto lamentavelmente não acontece precisamente com o centro de saúde do Adelaide terminou o seu tempo vamos aqui a falar com o nosso amigo o Nosório um motivo para que os jovens de Castro Marim no dia 2 de junho votem na CDU só responder aqui uma questão em relação ao centro de saúde do Azenhal ele está aberto uma vez por semana entretanto agora por falta de pessoal obviamente portanto estamos de acordo creio eu todos aqui que não é a solução perfeita há outras soluções e volto a referir vamos nos comprometer aqui todos juntos a mobilizar as populações para perante o governo exigir a reabertura destes centros eles fazem falta à Castro Marim e é normal que nós por isso é que nos candidatamos a CDU queremos o melhor para Castro Marim é normal agora nós queremos o melhor para Castro Marim efetivamente no terreno na vida real e não em estudos volto a referir são teses de doutoramento não é um estudo da ordens economistas está referido na página da ordens economistas uma Câmara Municipal não ajuda uma Câmara Municipal soluciona uma Câmara Municipal resolve a vida dos contribuintes resolve gere a vida de todos aqueles a quem pedimos o voto ou seja nós não ajudamos nós estamos a pedir o voto ou seja dia 2 de junho as pessoas vão votar em quem bem entenderem portanto nós temos que ter conscientes no dia 3 nós não vamos ajudar ninguém nós estamos a comprometer em resolver a vida das pessoas é só isto ora logicamente Castro Marim precisa de uma política diferente o acesso à água e saneamento por parte de toda a população o apoio às populações mais isoladas a dinamização económica a criação de empregos são aspectos decisivos logicamente como já aqui referi várias vezes privilegiamos a defesa dos serviços públicos as freguesias precisam de mais meios para responder às necessidades das populações nós rejeitamos também a tentativa do governo impor a transferência dos encargos da administração central para cima da câmara e batemos pela diversificação da atividade económica num concelho que não pode viver só do turismo em relação aos jovens àqueles que sejam desacreditados ou que não votem em relação no fundo que convenhamos até convenhamos não ou seja aqui dizemos que é de facto o grande número de abstenção pois então esses jovens que também sonham que também com as suas mãos também idealizam transformam a sua vida ou querem transformar a sua vida deem uma oportunidade a CDU de transformar a vida a vida do conselho a sua vida num caminho de desenvolvimento deem-nos essa oportunidade e olhos nos olhos posso garantir que nos podem pedir contas sem qualquer problema esta é a nossa forma de estar na vida portanto é isto que eu tenho de dizer aos jovens não tenho nada a ganhar com isto nós não estamos aqui a pedir câmaras não estamos a pedir maiorias nós começámos por pedir um vereador agora se a população entender dar a força à CDU através do voto pois bem mas nós estamos aqui disponíveis para trabalhar com todos pelo melhor do conselho porque Castro Marim merece pronto vamos passar a palavra para o doutor Amorau a pergunta que lhe vou fazer é o motivo para os jovens de Castro Marim no dia 2 de junho antes de responder à sua pergunta só duas questões portanto uma delas é que de facto a vereadora Célia no anterior mandato no primeiro mandato apresentou uma proposta de apoio à natalidade aliás o partido socialista no Algarve apresentou em todas as câmaras uma proposta desse tipo mas convenhamos senhora vereadora Célia que foi a única proposta que fez em 4 anos o que acho muito pouco em relação a ainda portanto eu não queria falar mas já que falaram na extensão de saúde do Azenhal convém referir que eu quando cheguei à câmara de Castro Marim há 5 anos o governo o governo da minha cor política tinha encerrado a extensão de saúde de Azenhal e de Leite das primeiríssimas coisas que eu fiz foi precisamente organizar uma manifestação em frente à ARS do Algarve da minha cor política a manifestar o nosso desencanto o nosso descontentamento e a exigir a reabertura da extensão de saúde de Azenhal e de Leite portanto foi com a população de Azenhal e de Leite organizámos uma manifestação em frente à ARS do Algarve de facto não vi lá ninguém nem da CDU nem do PS etc agora 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 o agora começámos a trabalhar para reabrir a extensão de saúde do Azenhal realizámos obras a Câmara realizou obras e de facto depois de obras concluídas a extensão de saúde reabriu infelizmente um dia por semana na nossa opinião é muito pouco devia haver mais dias mais médicos e mais enfermeiros e para comatar esta lacuna do encerramento de extensão de saúde de Azenhal e de Leite embora não substitua mas atenua o efeito atenua o efeito do encerramento destas extensões de saúde criámos a primeira unidade de móvel de saúde no país com médico com médico e com enfermeiro e que estava a funcionar bem e lamentavelmente neste mandato a maioria PSCM1 acabou com essa unidade de móvel de saúde que estava a funcionar bem eu sinceramente ainda tenho esperanças que a extensão de saúde de Leite reabra um dia agora indo à sua pergunta jovens jovens de facto é importantíssimo criar condições nomeadamente para a fixação de jovens na Serra Algarvia a Serra como se sabe temos uma centena de populações dispersas pela Serra e de facto há que criar as condições e ter água domiciliar potável é uma condição básica ter rede de telemóveis e de internet é básico ter os caminhos agrícolas em condições e as estradas em condições é básico ver facilidade de construir também é importante agora mas depois pronto mas depois há que explorar o nosso potencial temos das praias mais lindas da Europa que não por exemplo a Red Tour ainda há bocado foi aqui falado não é Red Tour a Red Tour não gera riqueza nenhuma ainda que eu espero que se resolva de uma vez por todas o imbrólogo que se está ali mas neste momento temos outras novidades nomeadamente a Verde Lago vai avançar agora outros empreendimentos turísticos estão na calha e estão preparados para avançar que serão fonte de riqueza e de emprego a agricultura também com estufas e plantações em larga escala também estão a avançar a salinicultura é uma potência é uma potência também enorme no nosso conselho e que já é uma realidade mas pode ser ainda muito mais tal como a piscicultura Doutor o tempo Doutor Célio Brito vamos encerrar o debate consigo um motivo para que os jovens de Castro Marino no dia 2 de junho votem no Partido Socialista o motivo é um motivo principal é acabar com a política que tem sido desenvolvida no Conselho de Castro Marino nestes últimos 6 anos um dos motivos também e voltando às propostas do Partido Socialista e em relação à unidade móvel de saúde o Partido Socialista efetuou uma proposta quando veio à reunião de Câmara uma proposta para a unidade móvel de saúde uma proposta integrada uma proposta em que trazia mais valências uma proposta em que integrava e fazia articulação com o Serviço Nacional de Saúde essa proposta nem sequer foi sujeita à votação essa proposta de uma forma que não se sabe de uma forma quase editorial quase o tempo da outra senhora quase medidas do tempo da outra senhora faz lembrar apesar de eu não ter vivido esse tempo mas que tem sido transmitido pelos meus pais e foi transmitido pelos meus avós quero vos dizer que foi o único conselho do Algarve dos 10 conselhos que não assinou o protocolo com a ARS e aqui a questão é simples e essa foi uma bandeira para difamar a enfermeira Célia de que tinha chumbado a unidade móvel de saúde não a enfermeira Célia o vereador Mário Dias apresentaram uma proposta que não foi levada à votação e essa unidade móvel para seis meses e depois num ápice volta seis meses sem sequer voltar novamente à reunião de câmara porque mas isto há uma situação simples e que é justificada porque precisamente curiosamente as médicas que andam na unidade móvel vejam bem meus caros castemarinenses minhas senhoras e meus senhores são precisamente as médicas que estão na candidatura do doutor Francisco Amaral mas isto é passado é passado e eu quero vos dizer que com uma eleição intercalada provocada por o executivo camaralho de forma inconsciente envolta em falsos argumentos importa pensarmos o que queremos realmente para o futuro castemarin o Partido Socialista apresenta uma equipa nova com provas dadas uma equipa jovem uma equipa que é trazer dinamismo uma equipa que olha e tem provas dadas das atividades que tem desenvolvido durante a sua vida autárquica com os jovens deste Conselho o Conselho precisa imenso deste dinamismo temos uma frente mar e altura que precisa de uma requalificação urgente temos os nossos patrimónios que necessitam o castelo precisa de uma acessibilidade o castelo de Castro de Marinho quando andamos preocupados que também é importante com uma porta aberta a este e descurámos toda a acessibilidade a entrada do castelo de Castro de Marinho quando nós descurámos durante estes anos nada foi feito muito pouco foi feito pela vila pelo nosso património de Castro de Marinho temos neste momento o equipamento do Revolim encerrado quando temos tanta coisa por fazer os jovens têm que acreditar no futuro de Castro de Marinho os jovens têm que acreditar no desenvolvimento que querem para Castro de Marinho e nós não fazemos promessas fazemos compromissos e esses compromissos têm sido divulgados aos jovens à população mais idosa que é necessário um acompanhamento também mais cuidado e deixo aqui uma palavra aqui nós sabemos que quem ganhar ganha com maioria o histórico do Conselho de Castro de Marinho tem sido assim aquilo que eu faço o apelo aos jovens o apelo à população é de que efetivamente olhem para as nossas propostas para os nossos compromissos sérios humildes mas com muita vontade e muito empenho porque os jovens em Castro de Marinho se não lhes demos o incentivo se não potencializarmos habitação social também dirigida para os jovens o emprego para os jovens eles saem de Castro de Marinho eles saem do nosso Conselho é uma perda irremediável é uma perda como tem acontecido nos 20 anos de governação de Alcoutinho hoje em dia temos 2.600 eleitores não chegam a 3.000 em Alcoutinho não queremos isso para Castro de Marinho temos que atuar com medidas células medidas eficazes e com planeamento acima de tudo com muito planeamento para o Conselho de Castro de Marinho para encerrar é da praxe 3 minutos para dar uma mensagem aos caros extremarineses que nos estão a ouvir o amigo Osório tem 3 minutos vou distribuir 3 minutos cada um para fazerem chegar a vossa mensagem a eles eu antes de mais é só uma questão na manifestação que foi realizada por Dr. Francisco Amaral e que mobilizou as populações que eu saiba nenhuma força política foi convidada a participar nessa manifestação e foram 2 dias após a decisão que já estava conhecida que eu saiba nós ou seja o movimento que desenvolveu o abaixo-assinado em defesa dos serviços públicos fez uma grande ação em frente às finanças convidou os elementos da Câmara Municipal a irem connosco à Assembleia da República entregar o abaixo-assinado perante à Assembleia da República ou seja era uma necessidade da Câmara vir connosco e afirmar não estamos de acordo com isto o único elemento que foi connosco foi o Sr. Baltazar da Junta de Freguesia do Azinhal disponibilizaram é certo uma carrinha mas nós pedimos autocarros para mobilizar populações e pedimos a vossa presença na manifestação em frente às finanças a medo apareceram 2 vereadores junto à Casa Dodiana a memória não falha ao contrário da participação nos movimentos em defesa da Nacional 125 o qual nós assinámos e estamos de acordo o qual o nosso deputado esteve lá presente e no qual alguém dizia os de Casto Marino não devem pagar portagem mas esquecem-se quem foi a responsabilidade da imposição das portagens no Algarve teve um responsável foi a abertura de portas de José Sócrates para o governo PAF que assumiu que assumiu essa continuação ou seja a implementação foram passados 3 ou 4 dias não me falha a memória nesse caso que o governo PSD-CDS avançou com as portagens portanto alguém é responsável por essas portagens no Algarve não vale a pena são 3 minutos vai ser suficiente para mim alguém tem responsabilidades não vale a pena dizermos lá em Lisboa ou cá que os de cá não pagam mas depois mobilizar as populações na altura das legislativas para votarem nos que lá sacrificam a vida dos Algarvios portanto temos responsabilidades em relação ao apelo pois aqui já muito foi dito eu faço o apelo para que conheçam as nossas propostas no Facebook para que nos perguntem questionem e concedeu em Castro Marim a população só tem a ganhar com o trabalho a honestidade e a competência de quem está na política não para se servir a si e aos seus mas para servir as populações tem a ganhar uma política que aponha em primeiro lugar o serviço público a valorização de quem trabalha a participação de quem vive no Conselho a coesão territorial a defesa do aparelho produtivo para criar emprego a única forma de fixar a população e a defesa dos serviços públicos obviamente Muito obrigado Nuno Osório Doutor Amaral tem 3 minutos para mandar uma mensagem aos castes marinenses que nos estão a ouvir Eu antes de ir para a parte de Fili analiso só duas duas questões aqui que revelam na minha opinião uma desilegância muito grande por parte da senhora Véa do Acel nomeadamente no que diz respeito como se referiu às médicas que andam na unidade de móvel de saúde são médicas competentes são médicas sérias e humanas humanas acima de tudo penso que não é pecado nenhum portanto uma das médicas fazer parte da minha lista agora também penso que foi deselegante para com o nosso candidato de Nuno Osório porque de facto quem ganhar não há certeza que ganha com a maioria absoluta portanto o Osório pode muito bem ser eleito vereador e portanto não vamos menosprezar aqui o valor do Osório como tal é candidato como qualquer um de nós eu sei que o senhor vereador se acha uma candidata de peso mas eu penso que somos todos iguais e candidatos agora de facto eu não vou gastar esses três minutos a fazer a apologia da minha candidatura aliás todas as pessoas me conhecem a maioria delas sabem as minhas qualidades e os meus defeitos se quiserem votar a minha vota se quiserem vota o que acho que é importante é que haja de uma vez por todas um clima de paz e de tranquilidade em Castro Marim que se secundarize os egos de cada um e não nos preocupemos com os problemas sérios dos Castro marinenses que são muitos Obrigado doutora Moral vamos fazer uma pergunta aqui à doutora Célia Brito três minutos mensagem aos Castro marinenses que nos estão a ouvir eu só queria dizer quando me referi eu referi-me ao histórico o histórico é conhecido nestes anos todos eu não referi agora à atualidade e que é certo também e os números também transcrevem-nos essa situação que efetivamente quando há eleições para a Câmara para a autarquia pela Assembleia Municipal nós vimos como é como tem sido deslocalizada os votos da CDU lamentavelmente e eu espero que isso não aconteça agora que os votos da CDU sejam fiéis ao Nuno Osório é isso que eu também espero porque isso é que é democracia à CDU exatamente à CDU que não tem acontecido pelo aquilo que temos verificado curiosamente nós já vimos o que é que o PSD e CDS tem para apresentar aos Castro marinenses vimos agora nas palavras que foram ditas está tudo dito e efetivamente é essa a base está tudo dito está à vista dos Castro marinenses aquilo que eu digo é apostem nesta equipa uma equipa jovem uma equipa com provas dadas uma equipa que nunca se escondeu atrás de ninguém continua e eu sei o que foi feito à minha pessoa enquanto pessoa e enquanto política neste último ano e meio e nunca me vitimizei tenho estou aqui novamente fui considerada pelo meu partido a pessoa certa para esta eleição e escolhi a minha equipa uma equipa que toda a gente conhece uma equipa onde está o Vitor Esteves onde está a Vera Martins onde está o Leonel Brás jovens e tantos outros jovens com vontade jovens para fazer mais e melhor por Castro de Marim realmente o que efetivamente interessa aos Castro marinenses é saberem de facto qual o futuro para Castro de Marim e para as suas gentes já que o dia 2 de junho está próximo e torna necessário encontrar as melhores pessoas para gerir o concelho aquelas que vivem e trabalham aqui afincadamente dando o melhor de si num concelho cheio de potencialidades inexploradas ou ignoradas por outro eu digo-vos esqueçam os partidos votem nas pessoas o meu apelo é para todos aqueles que estão insatisfeitos para todos aqueles que não se reveem nesta política destes 6 anos o meu apelo é para esses não fiquem no silêncio nós temos uma arma poderosíssima é o voto e esta é uma lição por 2 anos deem-nos a vossa confiança deem-nos a hipótese de mudarmos este conceito é 2 anos não prestámos não fomos honestos convosco ao fim de 2 anos o voto é soberano e colocam ao fim de 2 anos votem noutras pessoas mas neste momento preciso nesta situação de emergência municipal é fundamental é emergente conciliarmos os votos no Partido Socialista nesta equipa nesta equipa que quer também a paz quer com toda a humildade com toda a honestidade está aqui para trabalhar pelos castes marianenses Obrigado a todos por terem vindo aqui à rádio em nome da Rádio Guadiana muito obrigado aos três candidatos levámos a vossa mensagem até às pessoas que estão em casa Tano Carlos está a ouvir estávamos através do Facebook com 1.200 pessoas agarradas aqui no Facebook da Rádio Guadiana no domingo vou estar lá com vocês não sei quem vai ser para fazer uma ligação direta à Rádio Guadiana e dar conhecimento aos castes marianenses quem foi que ganhou as eleições nós iremos estar lá no domingo muito obrigado a todos e muito boa tarde a todos e muito obrigado 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 a todos